E moradores da Vila Medeiros e do conjunto Altamira estão revoltados, isso mesmo, o problema é o esgoto a céu aberto que vem tirando o sono e o apetite das famílias que não conseguem sequer comer direito, tamanho mau cheiro. As doenças e a insegurança tomam conta da comunidade. A nossa equipe foi lá conferir a situação. Lenilda Cavalcante é com você. Olha a Glória Silva Branca de hoje são dos moradores da Vila Medeiros, que fica à minha direita, e do conjunto Loteamento Altamira. Essas duas comunidades vivem literalmente no esgoto a céu aberto, é muito matagal, ou seja, eles estão abandonados. Isso não é de hoje, não. A TV Gazeta, através do Gazeta Alerta, já veio aqui diversas vezes, já mostrou a situação. E olha que nós estamos em pleno verão. Era o momento que os moradores esperavam as máquinas entrarem aqui e pelo menos amenizar a situação. Aqui no bairro a gente consegue observar, você vai começar a ver aí pelas imagens do Jailson Fernandes, que existem várias pontes improvisadas, pinguelas, trapichos, que são construídos pelos próprios moradores. É a única forma que eles têm de sair de casa e chegar aí nos pontos de ônibus, de postos de saúde, de escola. A situação aqui é quase que um isolamento. Você vê essa ponte que o Jailson Fernandes está mostrando agora? Já existe o orçamento, já foi liberado o orçamento, mas até agora não foi colocado sequer um prego. E os moradores continuam fazendo as reivindicações. Por exemplo, segundo os moradores, quando eles buscam a prefeitura, eles são informados que o loteamento Altamira não tem nada a ver com a prefeitura, que não foi repassado esse loteamento à prefeitura. Os moradores aqui da Vila Medeiros, quando eles buscam a prefeitura, eles têm o conhecimento de que essas terras foram doadas e que tudo está legalizado. Mas, finda que não são beneficiados do mesmo jeito. Independente disso, eles pagam todos os impostos que chegam à cobrança em suas casas. E agora, chegou cansados, eles resolveram fazer novamente uma reivindicação antes de radicalizar. Quantos anos você mora aqui? Ah, tem 15 anos. Sou o primeiro morador daqui. E a esperança até agora, nada? Nada, não faz nada. Nunca fizeram nada. Nada, nada. Algum limpezinho que você vê aqui, a população mesmo que limpa, você perde as crianças. Tem muitas crianças que estudam. Isso aqui, quando chove, é um Deus me acorde. Não faz nada. Nós queríamos ter uma ponte ali, ter outra pontezinha aqui, você entende, que o pessoal já fizeram. E fica só na barra da promessa, promessa. Vem aqui, não vem e não resolve nada. Agora, a escuridão aqui, Glória, é impressionante. Eu vou para esse ponto aqui, aí você está vendo a minha caminhada. Agora, você imagina as pessoas que residem lá naquela ponta. Eles, principalmente mulheres e crianças, que têm que atravessar aqui, é mais ou menos uma espécie de picada que eles fizeram. Aí, eles têm que caminhar isso aqui. Só que eles também, estão sendo vítimas da ação de criminosos, assaltantes, bandidos, o tráfico de drogas. Mas, infelizmente, é uma realidade nessa área. E o que os moradores acreditam é que fazendo a pavimentação, inibe a ação dos criminosos, não é verdade? É verdade. É porque aqui nós estamos em ameceda dos maginais. O que bola aqui é isso, né? Tudo que a gente tem que fazer, tem que reunir os moradores. Cada um dá um quilo de prego, uma perna manca, uma tal, para fazer alguma coisa. E quando não é, o seu Chico ali que faz um trapisco aqui, que vocês estão vendo aqui, e ali que ele faz para passar alguma coisa, né? Material de construção, alguma coisa, né? Seu Chico hoje é um engenheiro aqui da... Que é o nosso engenheiro aqui para fazer os trapichos, as pinguelas das pontes. As pinguelas, que ponte não é, né? É pinguela, né? Que a gente fala, né? Agora, só que eu peço para as autoridades que olhem por nós, nós também somos seres humanos. Aqui ninguém está recusando de pagar imposto. Eles podem mandar, podem vir e medir, para a gente pagar imposto, que ninguém recusa, não. A gente quer só o benefício. Minha sobrinha foi assaltada aqui, ela e o namorado dela. O mato está quase da nossa altura, né? Ela está passando aqui, onde eu passo, né? Está difícil morar aqui. Está difícil aqui. Eu tenho a minha mãe, que é a senhora idosa. Se eu precisar aqui de um atendimento médico, uma ambulância, alguma coisa, não tem como entrar aqui. Não tem. Você disse que mora no loteamento Altamira. Aí até você explicar que a entrada é pelo bairro das placas, já que não está acesso? O que eu vou explicar? Por onde tem que entrar? O que tem que fazer para chegar até a minha casa? Morreu ou já tem assaltado, matado, feito qualquer outra coisa, né? Leninda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.